Baixe o aplicativo do canal do Dudu RochaTec. Você ficará por dentro de tudo o que acontece no canal. O YouTube só notifica 10% dos inscritos. Instalando o aplicativo você recebe 100% das notificações de novos vídeos. E tem acesso também a todas as nossas redes sociais e nossos grupos de ajuda. É só baixar na Play Store. O link está na descrição. Provavelmente você caiu nesse vídeo porque você assistiu o review do Lenovo Vibe. E quer saber agora o que eu gostei e o que eu não gostei. E alguns problemas que estão acontecendo. Se não for isso, se você não viu o review. Vou deixar o link aí na descrição do review do aparelho. Onde eu falo tudo, tudo sobre o aparelho. Então sem muita demora, vamos começar falando o que eu não gostei. Eu não gostei dos botões na carcaça. Não são retroiluminados. Apesar que eu já decorei, já tive outros aparelhos sem ser os botões retroiluminados. Então para mim não faz muita diferença. Mas é interessante ter. Para a maioria das pessoas vai fazer muita falta. Outra coisa que eu não gostei são as baterias não removíveis. É aquilo, não vou cair na mesa. Muita gente vai falar, é a mesma coisa de bateria. Mas isso é uma coisa mais minha galera. Não é uma coisa que vocês, boa, não vão comprar porque não tem bateria removível. Porque eu compraria ele mesmo não tendo bateria removível. Tem uma bateria até grandinha. Gostaria que tivesse bateria removível. Outra coisa que eu não gostei são os bugs. O que está acontecendo? Tem o bug em questão de jogos. Alguns jogos pesados estão dando lag. Não são todos, são pouquíssimos jogos. Mas está acontecendo isso. Eu acho que isso vai resolver com atualização. E uma coisa que está acontecendo muito também é um bug no Wi-Fi dele. É uma coisa que sim, que chega até meio que irritar. Quando você está em alguns jogos, você depende de conexão. Ele demora para conectar, o Wi-Fi cai. É aquilo galera, em 3G, 4G ele não cai. Eu assisto vídeos em 4G tranquilo. Mas quando eu comecei a assistir vídeo no YouTube pelo Wi-Fi, ele começa a cair. Realmente ele está dando lags em alguns jogos. Eu experimentei acho que nove jogos realmente pesados. Em jogos médios e leves, ele roda tranquilo. Ele experimentei os nove jogos pesados mesmo, os mais jogados. E só em dois ele apresentou problema de lag. Sim, queda de frames. Mas em queda de frames, não vamos nem levar em consideração, porque isso aí nem atrapalha a jogabilidade. Mas em lags, sim cara. Ele teve alguns lags. Foram poucos lags, poucos mesmo. Na minha opinião, não atrapalha a jogabilidade. Mas pelo processador que ele tem, pelo conjunto de hardware que ele tem, não era para isso acontecer. Ou o problema é hardware ou software. Olha, que gênio que eu sou. Como o processador dele é o MediaTek, eu acho que pode ter alguma incompatibilidade de determinados jogos. Eu não sei, porque não era para isso acontecer. Então eu acho que é o lance de software. Eu acho que com atualizações futuras, esse problema já está resolvido. Mas é aquilo, no resto dos jogos ele já rodou normal. Mas a Lenovo tem que dar um grau aí para resolver esse problema. Porque hardware para suportar isso, ele tem. E o pior é que eu tenho uns três amigos que tem o Lenovo Vibe e não estão com esse problema de Wi-Fi. Já conversei com eles. Pô, assistem uns três, quatro vídeos na sequência no YouTube no Wi-Fi. Falaram que não tem problema algum. A Lenovo já se pronunciou e falou que está fazendo aí uma atualização para a correção. Esses bugs aí é o que está chateando no aparelho. Mas é aquilo, resolvendo isso, que eu acho que tenho quase certeza que vai resolver. O resto não tem muito o que falar. Agora vamos falar o que eu gostei. Gostei muito do áudio, o áudio Dolby Atmos, áudio do caramba, muito bom. Com fone, sem fone. Sem fone então, quando você está jogando, a sensação é muito boa. Assistindo o vídeo, a sensação é muito boa, o áudio é alto. Até ouvindo música, deixa ali no cantinho a música rolando. Meu, tem um sistema de configuração da hora esse Dolby. Áudio da hora. Gostei muito da sua interface e usabilidade, cara. Tem muitas funções realmente úteis, que você vai realmente usar no dia a dia. Meu, e é aquilo que eu sempre prego no canal. Aparelho potente, aparelho isso, aparelho aquilo. Mas eu pego um aparelho muito potente, que roda tudo, tudo. E não tem uma usabilidade boa. Não cria uns atalhos legais, não te dá uma produtividade legal. Coisa que o Vibe faz. Então, eu sou muito fã de usabilidade. Gostei. Gostei muito também, por ser dois chips. E 4G nos dois chips. Acho que é uma tendência agora, todos os aparelhos estão vindo com dois chips. Gostei. Gostei também do cartãozinho de memória. Cartão de memória, ou o aparelho tem 128GB, ou tem cartão de memória. Pra mim, todo aparelho tem que ter. Se não quiser colocar, bote uma memória bem alta. Mas, cartãozinho. Outra coisa que eu gostei é o modo de zona segura. Duas zonas ali, dois mundos distintos ali. No review, assistam o review que vocês vão entender o que eu estou falando. Gostei muito. Você poder ocultar o que você quiser. Dois aparelhos em um. Show de bola. Gostei. Gostei muito também do sensor de impressão digital. Isso aqui é aquilo que eu falei pra vocês no review. No comecinho do review, eu comentei que esse aparelho bota os aparelhos intermediários, intermediário alto ali, numa outra perspectiva. Ele é o primeiro aparelho, digamos ali, intermediária, que vem com o sensor de impressão digital. E isso é muito legal. Depois que você começa os aparelhos com o sensor de impressão digital, você tem um olhar diferente pros aparelhos, entendeu? Você meio que só quer aparelho que tem isso. Então, esse aparelho usando, ele vindo com o sensor, ele meio que... Na próxima corrida agora dos intermediários, ele meio que obriga as empresas a tomar uma atitude. As outras empresas, as concorrentes, a pôr também sensor de impressão digital nos aparelhos dela. Isso aqui é muito legal, muito legal mesmo. E vamos à minha conclusão. O Lenovo Vibe, galera, é um aparelho que eu gostei muito, gostei muito mesmo. Já tive outros intermediários aqui. Ainda mais pelo preço que ele tá sendo cobrado. Um preço... Vamos dizer que é baixo, porque não é baixo. Mas, em comparação com os últimos lançamentos, é um preço realmente bom. E por tudo que ele entrega, eu acho que ele entrega mais do que os concorrentes dele. Por quê? Tem um sistema de som da hora, tela bacana, sensor de impressão digital, um feature de interface, que pra mim é o ponto máximo desse aparelho, que são os features da interface dele, que são muito legais. Tem muita gente aí que me perguntou, pô, tô a dúvida entre ele e o Moto X Play, que a maior dúvida da galera é essa. Entre ele e o Moto X Play, ele e o Moto X Play. Eu ficaria sem pensar com o Lenovo Vibe, em vez do Moto X Play. Até tem o X Play aqui, ó. Usei um bom tempo também, mas o Lenovo Vibe, ele é muito mais completo. É aquilo, tá aquele bugzinho do jogo, coisa que o Moto X Play não tem. O Moto X Play tem até uma câmera um pouquinho melhor. Pouca coisa também, não vai influenciar tanto assim. Eu acho que ele ganha na frente pelo sistema de som, pelo sensor de impressão digital e pelos features, cara. Se eu pudesse escolher, galera, aquilo, já me fizeram essas perguntas milhares de vezes no canal, nos grupos. Se eu tivesse que escolher entre Lenovo Vibe e Moto X Play, eu ia mil vezes de Lenovo Vibe. Sem pensar, galera. Eu achei ele um aparelho muito mais completo do que o X Play. E eu vou deixar aí, galera, o link aí na descrição de algumas lojas que estão vendendo ele por um preço mais barato. Vou estar sempre atualizando aí as lojas que estiverem no preço mais barato. Vai estar na descrição pra você que quiser adquirir. E tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha aí na opção de baixo. Vai ali, dê um joinha, que o joinha ajuda a gente demais. Se inscreva no nosso canal, vai na opção inscrever-se. Se inscreva no nosso canal. E a gente já vai, você já sabe. Respeite seu pai e sua mãe. Se beber, não dirija. Sexo só de camisinha. Não use drogas. E fiquem com Deus. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho